Boa noite galera! Boa noite galera! Não dá mais Era uma briga em cima da outra Pega os seus amiguinhos pra lá Cuidado pra eles não te dar perdido e vinha que colar Pega os seus amiguinhos pra lá Cuidado pra eles não te dar perdido e vinha que colar Alô Antônio! Dá um jogo! Chame e poço! Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moço! Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com seus amiguinhos pra lá Vai pra lá Cuidado pra eles não te dar perdido e vinha que colar Vai com seus amiguinhos pra lá Vai pra lá Cuidado pra eles não te dar perdido e vinha que colar Vai pra lá Só me enrolar Vai pra lá Vai pra lá Se eu não posso querer, eu fico imaginando Se me volta a coragem, fico esperando Mas até quando vai ficar imaginando? Não vai adiantar nada E nem ficar aqui sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não, campeoneta, mala e também Vábio C3, Cristiano C3, Robson C3, Pica Pau C3 e Ítalo C3 Junto com a novinha Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não, campeoneta, mala e também E eu não tô bem, será que não, campeoneta, mala e também Se eu não vou de saca Imagina de amor Ai, que meu filho, senhor lento, saudade do meu riso Onde eu tava com a cabeça quando eu fui me vencer Com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada vê É faculdade pra dormir, a hora certa pra dormir Eu bebia todo dia, hoje não posso sair Ele é gratuito do que vou fazer Eu bebia com um parceiro que virava o copo Bebia comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai, que saudade do meu riso Eu desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Ele me ligou um parceiro que virava o copo Vinha comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai que saudade do meu erro Eu desconfio agora, eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Eu desconfio agora, eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Amém amém e amém e amém Amém e amém, amém e amém Alô meu mano, louquinha Chame, pôs a novinha do Facebook Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amou Uma amiga me falou que viu ele passar Com outra de montadas que não era eu Eu resolvi ligar e ele me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dele de volta Saber que ele está com outra machuca Maldade não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dele de volta Saber que ele está com outra machuca Maldade não tem essa que não chora Alô, bintinho, meu parceiro do Marcos Veio, chame e ponte E uma amiga me falou que viu ele passar Com outra de montadas que não era eu Eu resolvi ligar e ele me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dele de volta Saber que ele está com outra machuca Maldade não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dele de volta Saber que ele está com outra machuca Maldade não tem essa que não chora Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o short por teu cabelo O que se numbido e o vador demais Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas tem que dia se eu não dou direito O seu filho me deixou desse jeito E o que ele mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Será que eu posso ser sua norinha? Deixa eu te chamar de soguinha Esse teu filho é um desenho no céu Dona Maria Dona Maria Será que eu posso ser sua norinha? Deixa eu te chamar de soguinha Esse teu filho é um desenho no céu Que Deus me dou e jogou fora do céu Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o short por teu cabelo Me perdoe o short por teu cabelo Deixa eu te chamar de soguinha Deixa eu te chamar de soguinha Esse teu filho é um desenho no céu Dona Maria Será que eu posso ser sua norinha? Deixa eu te chamar de soguinha Esse teu filho é um desenho no céu Que Deus me dou e jogou fora do céu Que Deus me dou e jogou fora do céu Toda vez que eu penso em você Toda vez que eu penso em você Eu me lembro de tudo que passei No início foi tudo tão perfeito E fique claro que eu sempre te amei E fique claro que eu sempre te amei Mas você me machucou E batiu meu coração em vários pedaços Pra você foi fácil Amor é novo mais sofrer Por alguém que nunca me amou E só me usou E me destrezou Não, não, não vou mais sofrer jamais Eu não devia te entregar o meu amor Depois de tudo que me fez Você pede pra voltar Mas não dá mais O meu amor por você acabou Eu vou curtir Viver O que não vivi Porque perdi meu tempo com você Eu vou curtir Eu vou curtir Viver O que não vivi Porque perdi meu tempo com você Não, não, não vou mais sofrer jamais Eu não devia te entregar o meu amor Depois de tudo que me fez Depois de tudo que me fez Eu vou curtir Eu vou curtir Viver O que não vivi Porque perdi Eu vou curtir Eu vou curtir Eu vou curtir Amor Amor não é segredo entre a gente E o meu término E o meu término é recente E você está arrumando o que ele revirou Oh, 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 oh Sei que esse sentimento é pendente Que existe em vago sabiamente Vai passar um dia Mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu só quero que você me faça Só mais um favor E ainda não me chame de minha nega E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E uma apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Se que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu só quero que você me faça Só mais um favor Que ainda não me chame de menega E ainda não me chame de beber Porque era assim que ele me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de menega Ainda não me chame de beber Porque era assim que ele me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E aí, e aí, e aí, e aí É um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Carlos Freitas, Sabe CD e Léo Produção de Palocosa Junto com a novinha Rapariga não, rapariga não Sabe sua boca com água e tapão Rapariga não, rapariga não Mas só com fio bonita ela também tem coração Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Se você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não pensa é você Rapariga não, rapariga não Lave sua boca com água e tapão Rapariga não, rapariga não Não é só copinho bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave sua boca com água e tapão Rapariga não, rapariga não É só copinho bonita ela também tem coração Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lave sua boca com água e tapão Rapariga não, rapariga não Não é só copinho bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave sua boca com água e tapão Rapariga não, rapariga não Não é só copinho bonita ela também tem coração Um beijo só que vem Se a gente na cama me ente E uma olhada pra que chama E uma pegada que desama Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá tão certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo só que prende Se a gente na cama me rende E uma olhada pra que chama E uma pegada que desama Me diz como é que não te ama Um beijo só que prende Se a gente na cama me rende E uma olhada pra que chama E uma pegada que desama Quem diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá tão certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo só que prende Se a gente na cama me rende E uma olhada pra que chama E uma pegada que desama Me diz como é que não te ama Um beijo só que prende Se a gente na cama me rende E uma olhada pra que chama E uma pegada que desama Me diz como é que não te ama Alô minha lagoa A novinha também está chegando por aí Esse é pra vocês Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar comente Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com cházinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é minha, não é sua Você tá amada aqui comigo Neste contrato da paixão A revisão é um milhão Já você vai tirar isso Esse contrato é um milhão Você tá amada aqui comigo Você tá amada aqui comigo Neste contrato da paixão A revisão é um milhão Já você vai tirar isso Você tá amada aqui comigo Chame e puxe São Cristóvão Quando ouvindo o Facebook Eu vou fazer o contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar comente Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com cházinho de hortelã Ganha massagem No pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é minha, não é sua Esse contrato é minha, não é sua Esse contrato é minha, não é sua Você tá amada aqui comigo Neste contrato da paixão A revisão é um milhão Já você vai tirar isso Esse contrato é minha, não é sua Você tá amada aqui comigo Neste contrato da paixão A revisão é um milhão Já você vai tirar isso Você tá amada aqui comigo É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Estão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Iê, 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 iê Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu, faz assim Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu De novo não, mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calçada É só eu abrir o portão que você vem dizendo Volta comigo que eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra mim a gente se ver Só eu me lembro quando você me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada De novo não, mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calçada É só eu abrir o portão que você vem dizendo Volta comigo que eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra mim a gente se ver Só eu me lembro quando você me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Jame e puxe Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vou te contar minha situação Ele me pediu separação Tô seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão E a carne é pra que eu caí em tentação Ele já tá falando em divorciação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui a errada da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá em ser ato Eu abro mão de tudo Perdi o melhor homem do mundo Seu advogado Só entrega o último recado a ele Que eu não consigo olhar na cara dele Que ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continua apaixonada Ô seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão E a carne é pra que eu caí em tentação Ele já tá falando em divorciação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui a errada da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi o melhor homem do mundo Seu advogado Só entrega o último recado a ele Que eu não consigo olhar na cara dele Que ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continua apaixonada Alô, Carlos Freitas Tamo junto, meu parceiro Chame e puxe Passei o dia todo pensando em você E ainda não encontrei um antídoto pra te esquecer Como que eu faço pra tirar da cabeça Se Deus cheque mate no meu coração Ou não, ou não, ou não Oh amor Onde cê tá, meu amor Aonde cê foi parar Vou te esperar no mesmo lugar Eu vou Amor Preciso do seu calor Preciso dessa praça Ai, 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 ai Estou querendo você só pra mim Oh menino, eu não vi nada igual Nessa vida até nossa loucura combina Cola esse sorriso no meu Traz o amor Traz o amor que prometeu Oh menino, oh menino, oh menino, oh menino Até nossa loucura combina Traz o seu abraço Eu levo o meu Sorte é te encontrar E azar de quem perdeu Você 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 Yeah O amor Onde cê tá, meu amor Aonde cê foi parar Vou te esperar no mesmo lugar Eu vou Amor Preciso do seu calor Preciso dessa praça Ai, 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 ai Estou querendo você só pra mim Oh menino, eu não vi nada igual Nessa vida até nossa loucura combina Cola esse sorriso no meu Traz o amor que prometeu Oh menino, oh menino, oh menino, oh menino Até nossa loucura combina Traz o seu abraço Eu levo o meu Sorte é te encontrar E azar de quem perdeu Alô, Lucifânia, de Paripiranga, Bahia E o nosso bom clube, Chayane Nova Ah menino, é o meu Ai, 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 ai... Quando a gente se encontrar, lá na frente eu vou dizer Que valeu te conhecer, mas foi melhor eu te esquecer Uma dose eu vou tomar, toco o play e não vou parar Mas se é passado sai pra lá, que o meu presente tá melhor Faço de tudo pra esquecer, sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteira, solteira até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteira, solteira Alô, cabeção, penso na cabeça Quando a gente se encontrar, lá na frente eu vou dizer Que valeu te conhecer, mas foi melhor eu te esquecer Uma dose eu vou tomar, toco o play e não vou parar Mas se é passado sai pra lá, que o meu presente tá melhor Faço de tudo pra esquecer, sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteira, solteira até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteira, solteira até morrer Você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais unida do meu sonho A pessoa do lado na foto Arrasando a frase que eu posso Um bom dia quando eu acordo Mas escolha ser só um agressão que toca e faz lembrar da gente O cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva, de verão Não tem verdade Mas escolha ser só uma canção que toca e faz lembrar da gente O cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva, de verão, de verão Alô doutor, Mário Brito, Jayane Novaes Chame e puxe A novinha do Facebook Você tem o mesmo cheiro do perfume dele Acorda seis, vai caminhar e ainda faz dieta Pra quem não sabia cozinhar Mudou o jeito de falar Faz de tudo pra me agradar Pra quem não sabia cozinhar Prebarou a mesa do jantar E a música que ele gostava Você fez questão de colocar Pra tocar Pra tocar Quase que me convenceu Mas na hora de fazer amor Você não é ele Você tenta se esforçar Mas não faz o jeito dele Me desculpe, eu travei o que eu falei Desconsidera A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nele Pra quem não sabia cozinhar Pra quem não sabia cozinhar Preparou a mesa do jantar E a música que ele gostava E a música que ele gostava Você fez questão de colocar Pra tocar Quase que me convenceu Mas na hora de fazer amor Você não é ele Você tenta se esforçar Mas não faz o jeito dele Me desculpe, eu travei o que eu falei Desconsidera A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nele Não tenho dúvidas Que é você que eu amo Que o meu coração é seu É seu A gente liga Mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor Amor Eu te chamando de amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor Amor Baixinho no seu ouvido Amor Alô Alô Roberta Chame E puxe Não tenho dúvida Que é você que eu amo Que o meu coração é seu É seu A gente briga, mas tudo acaba na cama E eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Amor, amor Baixinho no seu ouvido 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 Essa vai pra minha galera, do bairro Cidade Nova É, amei sozinha, só agora me dou conta Que o seu sorriso era só da boca pra fora Desde o início eu senti, eu percebi Mas eu não queria aceitar É, valorizei cada segundo do seu lado Mesmo sabendo a dor de um minuto sem você E na esperança de um dia bem melhor Eu teimava em acreditar Você, por tantas vezes me beijou sem sentir nada Eu não duvido, seu prazer foi só fachada Cê tá errada e ainda quer me convencer Tudo bem, eu entendi quem é você Dizando Não tem conceito, amor Caiu, quebrou Falsas verdades Me deixou de herança O que me fez foi quebra de confiança Dizando Não tem conceito, amor Caiu, quebrou Suas mentiras Viraram lendas Quem bate esquece, quem apanha lembra Meu parceiro, zoeira legal De senhor de Bonfim Chayane Novaes A novinha do Facebook Chame e puxe A novinha do Facebook Você, por tantas vezes me beijou sem sentir nada Eu não duvido, seu prazer foi só fachada Cê tá errada e ainda quer me convencer Tudo bem, eu entendi quem é você Dizando Não tem conceito, amor Caiu, quebrou Falsas verdades Me deixou de herança O que me fez foi quebra de confiança Dizando Não tem conceito, amor Caiu, quebrou Suas mentiras Viraram lendas Quem bate esquece, quem apanha lembra Tchau 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 Tchau